Nossas vidas são tão normais Você passa de noite e sempre vê apartamentos acesos Tudo parece ser tão real Mas você viu esse filme também Se um dia nada mais te tocar Jogue fora seus livros e o que vai te encontrar Escondido no armário, embaixo de seus coletons Entre frases musicadas, sorvete e semimônia Olha só com uma canção de olhar e de alguns toques e minhas mãos O silêncio na hora certa, você vem e vai por mim Eu já nem lembro bem o som da sua voz Faz tanto tempo que eu nem sei mais Eu quero lembrar Já não ouço meus livros Já canções que eu nem ouço Na instante eu coloquei Mais livros e alguns móveis Por que não faça mais sentido Só resolvi deixar pra lá Algum afeta e amigos perdidos Alguns olhares que não vão voltar Por que não faça mais sentido Só resolvi deixar pra lá Alguns abraços Alguns abraços Corações partidos Alguns costumes que não vão guardar Eu já nem lembro bem o som da sua voz Eu já nem lembro bem o som da sua voz Eu já nem lembro bem o som da sua voz Tanto tempo que eu nem sei mais Eu quero lembrar Já não ouço meus livros Todas as coisas eu não ouço Eu não ouço Eu não ouço Cirurgia Nada mais se tocar Todo mundo dá um grito bem alto aqui pra cama, por favor Mãe, a gente tá no hangar, mãe Muito obrigado a todos vocês que estão aqui Aplausos a gente a fez O pessoal da N-Hits, o pessoal que tocou antes também O Boi, que tá fazendo som pra gente Como você Muito obrigado a todos vocês aí, de verdade Todo o pessoal aí, que sempre dá força pra gente Espero que a gente possa voltar em breve aí E nos encontrar Muito legal Aplausos 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 Muito obrigado, muito obrigado Aplausos Até mais Aplausos Aplausos